E aí tudo bem com vocês? Comigo eu vou levando. Ontem, após um crescimento exponencial do canal, para a minha tristeza, ganhei um inscrito, perdi três. Lendo os comentários, eu calculo o que deva ter acontecido. E é importante que nós, de esquerda, façamos a reflexão que eu proponho. Que é sobre a importância do contraditório. Que, na verdade, é a dialética de Hegel, que, em primeira e última análise, é a base do marxismo. Quando as pessoas ficam dentro da sua bolha, consumindo informações que comprovam, entre aspas, as suas convicções, que reforçam as suas convicções, elas rompem com um processo que é absurdamente enriquecedor. Ora, eu sou inscrito em canais de liberais, em canais de conservadores. Claro, os canais idiotas deles, eu também sou inscrito, porque eu tenho que ter conhecimento do que os Bernardo Custer, os Olavos, os Nando Mouras dizem. Mas eu me refiro agora a canais como o do Pondé, entre outros. Ou seja, de pessoas que realmente têm algo para dizer, mesmo que eu discorte. Têm inteligência para propor, mesmo que eu discorte. O canal do Bolles, por exemplo, eu acho fantástico. E ele é um liberal. Mas é um liberal autêntico, ou seja, é liberal na economia, mas é liberal nos costumes. É um jovem que eu me esqueci o nome, que tem um sinalzinho no rosto, que foi... Não vou parar agora para pesquisar e continuar esse áudio. Que foi da Jovem Pan. E tem opiniões de um liberal, mas como o Bolles é um liberal autêntico, liberal nos costumes também. Eu acho importante esse contraponto. Eu acho muito triste quem foge do contraditório. Muito triste porque as pessoas acabam se tornando minions. E cá entre nós, a esquerda também é rica em seus minions. Quando eu coloco uma posição que você, meu inscrito, discorda, eu disse em vários vídeos, volto a dizer neste, comente, faça vídeo-resposta, me xingue. Agora, quando eu coloco uma posição que algum inscrito não concorda, e ele simplesmente abandona o canal, ao mesmo tempo que eu fico triste por esse abandono do canal, também fico alegre. Porque o meu público não é de minions. Eu tenho petistas que seguram no osso as minhas críticas ao PT. Eu tenho pessoas ligadas ao Ciro. E ao menos dois inscritos eu sei que saíram putos da vida. Porque eu disse, eu fiz algumas críticas ao Ciro. Basicamente uma, que ele tinha que se pronunciar a respeito disso. De todo esse vazamento da Intercept, de uma maneira contundente. E ele se manifestou, mas não da maneira com que eu esperava. Alguma crítica da Maria do Rosário, que eu detesto politicamente e pessoalmente, estava certa. Há ainda um pouco de amargura no Ciro, que nubla a visão política dele. Continuo fazendo campanha para o Ciro, fazendo campanha mesmo. Acho que o Ciro ainda é o melhor candidato das esquerdas. Mas eu fico profundamente, volto a dizer, eu fico profundamente irritado e decepcionado com determinadas posturas que as pessoas têm. Sair da bolha é oxigenar. Quando você ouve alguém que pensa diferentemente de você, e é igualmente capaz intelectualmente, isso só pode enriquecer. Ou você, e nada demais nisso, aliás, é maravilhoso. Muda algumas convicções, porque eu sou cético, então o cético pensa de que maneira, né? Ninguém está certa, 100%, tem 100% da razão. Ninguém tem 100%, digamos assim, da não razão. Ninguém é 100% equívoco. Então, com certeza, um belo exercício filosófico é pensar num monstro, em alguém que a gente odeia, vamos lá, Hitler, Olavo de Carvalho, e ver no que que eles têm razão. Porque não existem deidades para um cético e para um ateu. Portanto, não existem deuses, mas também não existem demônios. Tem pessoas que aproximam-se muito dessas duas qualificações, mas nada é 100%. Então, é um exercício de filosofia que abre a mente da gente. E eu gostaria que vocês, meus queridos inscritos, comentassem aqui nesse vídeo Alguma experiência pessoal, alguma experiência nesse nível. Ou seja, alguém que vocês odeiam, o que tem razão. E alguém que vocês estão extremamente próximos politicamente, alguma coisa que essa pessoa não tenha razão. E esse é um apelo Para que vocês compartilhem, não necessariamente esse vídeo, mas essas ideias. Porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Se a gente ficar magoadinho porque alguém furou a nossa bolha, a gente não pode falar de bolsominions. Que são igualmente pessoas que estão dentro da bolha. Da bolha deles, mas dentro da bolha. Vamos furar essa bolha. Vamos ser verdadeiramente democráticos. Vamos entender que muito mais importante que ser de esquerda é alimentar o nosso ceticismo. É não simplesmente ver um vídeo de alguém que a gente respeita. E no automático concordar com tudo. E isso vale para mim. Está certo? Por uma sociedade cética. Por uma sociedade que preze a racionalidade. É isso que eu espero dos meus inscritos. É isso que eu espero do nosso combate. É isso que eu espero, em última análise, do planeta Terra. Então, não tenha vergonha de concordar com aquela pessoa que você detesta concordar em algum ponto. E não tenha medo de discordar daquela pessoa que você tem quase como um ídolo. Porque isso é amadurecimento intelectual. E a gente tem que deixar de ser criança. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelos que ficaram no meu canal. Continuem compartilhando o vídeo. Esse, se você não gostou desse, compartilhe outro vídeo. Porque é importante para gerar engajamento. compartilhar, comentar, dar like, se inscrever se você não é inscrito. Apertar ali, dar um cliquezinho no sininho para que todas as notificações cheguem a você. E agora eu posso dizer, né? Eu fui. E agora eu posso dizer, né? 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 Abertura